Freta Freta Lembra de quando o frio extremo Transpassava as paredes de madeira Tu lembra? E quando pelas balafitas caminhávamos Com nosso amor no colo Roda né? Eu lá cantou o nele aí Com o compromisso e você mulher guerreira Desculpa se a voz falha Mas quando eu lembro do nosso passado Eu choro e oro Pra espantar os demônios a tal tentação Você quer estar lá, ferormônios e ostentação Mas traição com quem me conduziu ao pódio é vacilação Não pode não Palavra do General Cidinho Deixar pra lá pra rolar no Djavan Pois hoje Deus nos permitiu e dele é o amanhã E quem for contra o nosso amor Que se envenene na mordida da proclamação Vamos brincar de amorzinho Um bom vinho, um fininho Esquece do mundo Taça com taça, tim-tim pra você e pra mim Vida longa e boa Nós acertamos na letra A batida perfeita Dami o vagabundo Quando se entrega pra mim Parece não ter fim Porém o tempo voa Vamos brincar de amorzinho Um bom vinho, um fininho Esquece do mundo Esquece do mundo Taça com taça, tim-tim pra você e pra mim Vida longa e boa Nós acertamos na letra A batida perfeita Dami o vagabundo Quando se entrega pra mim Parece não ter fim Porém o tempo voa Preta Lembra de quando o frio extremo Transpassava as paredes de madeira Tu lembra E quando pelas malafitas Caminhávamos com o nosso amor no colo Foda né Eu aguardou um nela e pro compromisso E você mulher guerreira Desculpa se a voz falha Mas quando eu lembro do nosso passado Eu choro e oro Pra expulsar os demônios Lata a ostentação Você quer salar, ferormônios e ostentação Mas traição com quem me conduziu ao pódio É vacilação Não pode não Palavra do General Cidinho Deixar pra lá Pra rolar no Djavan Pois hoje Deus nos permitiu E dele é o amanhã E quem for contra o nosso amor Que se venene na mordida da própria maçã Vamos brincar de amorzinho Um bom vinho, um fininho Esquece do mundo Tança com taça, tim-tim Pra você e pra mim Vida longa e boa Nós acertamos na letra Batida perfeita Dá-me um vagabundo Quando se entrega pra mim Parece não ter fim Porém o tempo voa Vamos brincar de amorzinho Um bom vinho, um fininho Esquece do mundo Tança com taça, tim-tim Pra você e pra mim Vida longa e boa Nós acertamos na letra Batida perfeita Dá-me um vagabundo Quando se entrega pra mim Parece não ter fim Porém o tempo voa Vamos brincar de amorzinho Um bom vinho, um fininho Esquece do mundo Tança com taça, tim-tim Pra você e pra mim Vida longa e boa Nós acertamos na letra Batida perfeita Dá-me um vagabundo